No Paraguai, na Mauritânia, no Mali, hoje o Mali com o Super Tucano, o Mali não alterou o Tucano, mas são países que você tem esse tipo de situação, você tem um turbo hélice de treinamento avançado, que é o Tucano, realizando missões de defesa aérea. Então, o Paraguai, há muitos anos, umas duas décadas já no Teuchavante, quem faz a defesa aérea é o Tucano. Honduras, ele é responsável por grande parte da defesa aérea, apesar do país ter os F-5. Na Mauritânia, é o Tucano que resolve a questão de defesa aérea. E no Peru, na Colômbia, na Colômbia o Tucano foi comprado para treinamento e quando chegou foi colocado para missões de ataque contra a guerrilha. E se foi feito até 2006, de 92 a 2006, ele só cumpriu missão de combate. Aí, em 2006, a Colômbia começa a receber o Super Tucano e aí a missão passa de um para o outro. Mas você tem vários países, então, o Peru, eles combateram muito narcotraficante, derrubaram muitas aeronaves, abateram muitas aeronaves com o Tucano. A mesma coisa em Honduras, em torno de 40 aviões, são reportados como abatidos pelos tucanos. Você tem Angola, Angola foi uma patrulha de tucano que destruiu uma coluna de veículos na guerra, durante a guerra civil, e matou o líder, o principal líder da guerrilha angolana, levando, facilitando o término dos conflitos internos. Então, o Mali, a mesma coisa, combate ao terrorismo, o Mali, desculpa, a Mauritânia. A Mauritânia, ela tem o Super Tucano hoje, mas durante muitos anos o tucano foi responsável por combater a guerrilha dentro do país. No caso ali, o terrorismo, que é o braço da Al-Qaeda que atua na Mauritânia. Então, você tem o tucano resolvendo muitas guerras, resolvendo muita situação. Então, ele tem essa importância na parte de ataque, de combate para o mundo, não só a questão de treinamento.